E aí galera, beleza? Brandt Gamer aqui, sem vez a mais um vídeo eu tô aqui com... E aí gente, o CreeperGamer falando sem vez a mais um vídeo do Infod no canal de Brian. É galera, o canal do Creeper vai tá no link da descrição, algum vídeo dele. E o nosso placar, o meu canal, o canal dele eu tô vencendo por 4 a 3, mas aqui nesse canal o placar Resetou-se. Relaxa galera, o placar do Creeper não vai mudar, não vai mudar. Então galera, a gente vai fazer um corte rápido. E gente, só uma coisa, a gente não tá gravando a manga agora porque é modinha. E a gente que é inscrito, não. A gente tem uma série de Among há mais de um ano. Vocês podem conferir no meu canal a playlist Among e eu não sei se Brian tem a playlist. Eu não tenho ainda, eu não tenho nenhuma playlist. Mas enfim galera, corte rápido. Isso aqui galera, é... Aqui ó, já temos 10 pessoinhas, vamos começar. Tá 0x0, hein. Tripulante, infelizmente. Tá, eu tenho uma tese aqui na estufa, viação, suquinho. Vamos fazer o do suquinho. É B4. Olha, na última partida que a gente jogou, eu não confio mais no Creeper, tá? Eu não confio. 930. Ah tá, depois daquela estratégia, a zona ali que tu fez, eu não confio mais em tu. Tá, o que aconteceu? Três morreram? Rosa. Rosa. Por quê? Entrou na rede. Ok, então, ó Rosa. Ó, tá nele. Ok, Rosa. O que é ele, não é? Cadê ele, então? Eu suspeito de tu. É bubby. É bubby, cara. É bubby. É, que nem a vida. Eita, nós. Ah, fiquei preso. Droga, droga, droga. Eu sabia que era tu, mano. Eu sabia. Tá bom, você pediu. Pera, vou falar que é você, porque o branco tava no relator junto com o laranja e eu morri. 1x0 galera, 1x0 para mim. Galera, vou fazer outro corte rápido pra entrar mais gente. Falou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreve, valeu Até mais Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like, se inscreve Compartilhe o like do sininho É, valeu Até mais e fui